Fala aí meus queridos! Vou passar mais um exercício, tá? Esse exercício aqui também vai ser obrigatório, tá? Que eu vou fazer alguns exercícios que são obrigatórios e outros que são optativos, beleza? Aqui, ó, vai ser baseado naquela música aqui, né? Na Bruce Lee, né? Que eu tô fazendo o Heels, né? Que ela faz assim, ó Ó Ó Ó Tá? Nós vamos, o exercício vai ser o seguinte, ó Você vai pegar a pentatônica de Lá menor Que é Lá, tá? Na quinta casa Dó, a oitava, né? Na primeira corda aqui Ré, Mi e Sol Tá, ó Beleza? Lá Dó E Ré, ó Beleza? Faça, faça ser double thumb, tá? Primeiro, ó Depois voltando Beleza? Aí depois você vai fazer, ó No double thumb, ó Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Beleza? E ao contrário, ó Desce, sobe Beleza? Aí você vai tentar fazer junto, ó Beleza? E aí depois você vai tentar fazer nesse ritmo aqui, ó Tá, ó Tá, porque isso aqui é uma cestina, tá? Não é uma semicolcheia Depois eu vou explicar pra vocês a diferença, tá? Beleza? Ó Você bate aqui, ó No Sol, ó Gente, esse aqui, ó Falar com vocês Que Deixa eu ver aqui Vou falar com vocês Nossa, tá calor aqui Vou falar com vocês Que este, tá? É um dos principais exercícios Pra você tocar O Marcos Miller, tá? Porque ele faz isso Praticamente em todas as músicas, tá? Então pratica bastante É muito difícil Beleza? Então Fica aí Um exercício Sensacional pra vocês Um abraço